Fazendo engenharia de materiais, você abre um leque imenso de oportunidade de trabalho. Quando eu me formar, eu posso trabalhar tanto em indústrias quanto em pesquisa e desenvolvimento. A área, assim, é muito, muito diversificada, muito. A gente tem colegas que trabalham de uma maneira ação, tem colega que trabalha com análise de falha, tem colega que trabalha projetando, tem colega que trabalha tocando uma linha de produção. Já estou empregado agora mesmo, no quinto ciclo, fazendo um estágio, e não é o meu primeiro estágio. E eu fui sempre muito bem recebido, sempre bem cotado por causa da faculdade, da infraestrutura, e o pessoal conhece o curso. Eu sou formada em engenharia de materiais pelo Centro Universitário da FEI, e eu iniciei minha vida profissional no sétimo semestre, quando eu recebi uma oportunidade de estágio. Foi passando o tempo, hoje eu fui formada, eu consegui ver que a engenharia de materiais da FEI proporciona uma coisa para o aluno que a gente chama de metodologia científica. O que é isso? A capacidade do aluno resolver problemas. Acho que o curso de graduação da FEI te ensina muito isso, por isso que forma profissionais tão competentes que faz a diferença no mercado de trabalho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto